Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Guys, vamos lá. É... Esse vídeo aqui, algumas pessoas do Twitter estavam me marcando para ver. É um vídeo de... um ano atrás, mas ele é muito, muito, muito bom. Pelo que todos vocês falaram, e... A voz do chat é a voz de Deus. O que seu main no League of Legends diz sobre você? Já deixei o like aqui para o CELP, lembrando, guys, que nós vamos reagir ao vídeo do CELP. Um dos maiores e melhores criadores de conteúdo quando o assunto é League of Legends, lore... É... acho que lore, né? A gente pode falar. Ele faz de tudo, ó. É história do Darius, o Senhor do Metal, Mordecaiser e tudo mais. Esse cara é brabo, é o GOAT dos GOATs. E vamos ver o que o seu main no LoL diz sobre você. Cara, tá querendo começar a produzir vídeo, mas tá com dificuldade de achar um gravador de tela? Opa, Adizinho! É, pois é. Eu passei por esse problema quando eu tava começando a mexer com produção de vídeo. E é por isso que eu tô aqui pra te mostrar o gravador de tela da HitPaw. Esse programa, ele é muito simples, ele é muito fácil de usar e é muito bom. Se liga, tu entra no site da HitPaw, baixa a versão do programa certinha pro teu sistema operacional e instala tudo bonitinho. No momento que tu abrir o programa, vão ter três opções. Gravar a tela, gravar o webcam e picture-picture. Na opção gravar a tela, você vai gravar a sua tela. Só que tem um detalhe, não vai ser só uma gravação de tela. Tu vai gravar a tua tela do jeito que você quiser. Eu vou dar uma puladinha porque vocês entenderam aí, galera. Esse daí é um pouquinho extenso, né? Salve, rapaziada. Se é o Pina Voz. E hoje é o seguinte. Dizem que o champion que a pessoa joga no LoL diz muito sobre a personalidade dela. Diz. Em alguns casos, eu realmente concordo. Pior que diz. De tudo isso, eu realizei um estudo longo baseado em vozes da minha cabeça. E o tema de hoje é o que o seu main no LoL diz sobre você. E pra quem quiser a fonte do estudo, é a Arial 14. Então, bora. Aatrox. Se você é o main Aatrox das antigas, você, assim como eu, provavelmente deve ser uma dessas viúvas de Aatrox que tá espalhada pelo LoL. E todos os dias olha pra esse boneco novo, se perguntando o que deu na cabeça da Riot pra descriar isso. O quê? Esse boneco é perfeito. Caso você seja o main Aatrox atual e se adaptou bem ao boneco, então você é um verdadeiro deus. Um destruidor de mundos. Um mestre do mano a mano. Você bate pra caralho, tem CC pra caralho, tem cura enfiada no rabo. Tu anda pelo mapa parecendo um boss de Dark Souls. E aí, coitado de quem entrar na tua frente, porque vai virar papinha. A não ser que o time inimigo faça alguns desses daqui. Aí, acabou teu boneco. E aí, se você perder a lane porque a tua cura simplesmente desapareceu, você vai te ultar e provavelmente vai xingar quem reclama que corta cura não funciona. Akali. Toda vez que sai um patch note novo, você cruza os dedos, fecha os olhos e reza pra Riot não ter mexido na sua bonequinha de novo. Aí está. Você jura de pé junto que a Jujuzinha Monovane que você dá skin toda semana te ama de verdade. Chogar. Você é um esfomeado do cacete. Cork. Ahn... Quem que é esse tal de Cork mesmo? Evan. Você começou a jogar com ela ou pela aparência ou pela personalidade. Você acabou se apaixonando pela mecânica. Darius. Você é o rei e a top lane é o seu reino. Você anda em Salmoner's Lift como maioral porque você sabe que você é o maioral. Você vai chegar na lane e independente do que for, você vai quebrar o cara no meio... Ih, tem uma Vayne do outro lado. Alguém vai ter que sentar na torre e encher o saco do jungle pra conseguir jogar. Eu acho que os men Darius, eles são de boa. Você ama esconde-esconde. Brinca sempre com a Receita Federal. Draven. Você é um trogolodita jogando LoL. Você joga na bot lane que nem um psicopata. Sim. It's real. Você provavelmente sofre um burro do seu suporte. Fiddlesticks. Você ama matar os outros de susto. Fiorra. Mano, os caras que eles jogam de Fiddlesticks são estranhos. Isso é um fato. Eu não vou definir estranho, mas são estranhos. Ponto. E do mano a mano, se você realmente masterizou a fiorra, é difícil alguém conseguir bater de frente contigo. A não ser que o top laner inimigo tenha algum desses. Aí acabou teu boneco. Pelo menos até os 14 minutos de jogo, porque depois você vai virar um trator de qualquer jeito. Fizz. Você é uma pessoa muito escorregadia. Galho. Você é uma pessoa que sempre dá pra contar. É urgente e fina. Você sempre vai estar lá quando seus amigos pensarem com você. Gangplank. A maior diversão do teu dia é anular o ult do Mordecaiser com a laranja. Garen. Das duas, uma. Ou você não consegue jogar de outra coisa, ou você é uma pessoa que não gosta muito de complicações da sua vida. Você gosta de simplicidade. Porque esse boneco aqui, ele é tão patata que eu sinceramente acho chato. E por que chora, jogou? Ah, e você também grita Demacia na vida real toda vez que o ult. Guinar. Você não tem preferência em relação ao boneco. Você gosta tanto de jogar com o boneco melee quanto o boneco ranged. Então você pegou um que é os dois. E você também escolheu ele porque ele é muito fofinho. Amumu, você precisa de um abraço. Ari, você é uma pessoa padrão que gosta de lendas japonesas e tem uma leve tendência furry. N, você é uma pessoa extremamente explosiva. Só que se você tiver sem ult, você fica pianinho na lane. Se você tiver com o ult, você quer comprar briga com o cara da loja. Eu amo essa cinematic dela. Afelius, você enche o sapo da Riot. Nossa, você é um game passivo. E se eles transformarem o boneco num demônio que ele tava quando ele lançou. Não, tá zoando. O cara que ele joga de Afelius, a melhor e maior definição é você faz amor por trás. Ponto final. Você ganhou ela de graça quando começou a jogar e acabou se apaixonando pela boneca. E aí, por ser uma boneca meio básica, o pessoal te subestima pra caralho e não tem respeito nenhum por você na lane. Sim. E aí, quando você acaba fidado, o time inimigo tilta porque tem uma Ashe fidada do outro lado. Azir. Você odeia o time de balanceamento da Riot e o time de balanceamento da Riot também não gosta de você. Porque, segundo eles, a solução pro set tá dando dois cards e um damage em uma skill é Nerfal Azir. Não, 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 não. Não concordo com Azir. Se você é Men Azir, a Riot ama você. Você é um dos queridinhos. O seu personagem é simplesmente o Imperador de Shurima. O seu personagem cria uma torre dentro do jogo. Ele tá sempre no meta. O seu personagem é um Hyper Carry com auto-ataque. E o seu personagem troca um hit no W. Porra! A solução pro set tá dando dois cards de true damage em uma skill é Nerfal Azir. E Karim. Não, mas isso vale para o Azir. Guys, o Azir de tempos atrás, o W dele entrava dentro da torre e dava um dano flat. Se você joga de Azir, você é um dos queridinhos da Riot. Se você joga de Ilaoi, você é um pobre coitado, por exemplo. Você gosta de mulheres grandes, ou de tentáculos, ou as duas coisas. E quando o jungle, o inimigo vem te gankar, é praticamente uma entrega do iFood de Double Buff. Irelia. Você começou a jogar com ela porque achou ela maravilhosa de linda. Hoje em dia, você pega duas kills, vira um trator, faz um V4, dá quadra kill solo na maior tranquilidade. E depois ainda fala que essa boneca nem é tudo isso, assim. E sim, eu sei que ela vai tomar rework, mas esse vídeo aqui tá sendo gravado antes. Jax. Assim como a Fiora, você também é o rei do Mano a Mano. E cada vez que você mata alguém, você ainda manda um... Quem vai encarar o campeão? Aurelion só. Você se arrepende amargamente de ter escolhido esse boneco pra ser seu main. E sonha com o dia que a Riot vai resolver bufar ele. Bap, você gosta de jogar sozinho. Mano, eu enxergo os Mono Aurelion, tudo tipo um senhor de 90 anos de idade, falando com as pessoas, igual aqueles velhinhos falam com os netos, você não entenderia. Enfim, eu não sei explicar mais. Você gosta de fazer o teu jogo independente dos outros. Mas isso às vezes te estressa, porque você tá no gol de 4, e aí você resolve sair da lane pra catar a lotinha, bate uma síndrome de Superman no teu dinho e ele resolve fazer um V2. Blitzcrank. Você tentou jogar de trash, mas não se deu bem com ele. Branch, você rouba as kills do seu ADC o jogo inteiro e depois reclama que ele tá fraco. Brown, você tem um coração de ouro e faz de tudo pra conseguir ajudar seus aliados. Dá até vontade de chorar, mano. Às vezes, estou disposto até mesmo a morrer pra salvar alguém de ser neutralizado. E você é um cara paciente. Mesmo quando o pessoal enche o saco, você ainda se mantém calmo. Mas você tem um limite. Catelyn. Você gosta de se sentir um sniper americano quando mata alguém naquela ult. Camille. Ou você tem algum fetiche em pernas, ou você é um cara que não consegue ficar parado muito tempo. Gragas. Você faz um campo da jungle e manda no all. É o grongos. Você mata alguém e manda no all. É o grongos. Você rouba um dragão e manda no all. É o grongos. Você morre e manda no all. É o grongos. Tesourinha. Você vai de 20 de vida pra 2k em uma skill. Você com metade da vida derruba um Darius que tá 2-0 na lane. E ainda assim, você jura por Deus que essa boneca não é roubada. Jin. Você literalmente abraça o espírito do personagem. A sua linguagem, a sua entonação e seus pensamentos. Tudo muda quando você joga com o Jin. E se você realmente é um monodin de respeito, você tem vários quadra kills na conta. Mas nenhum penta. Jinx. Você tem um bom gosto pra champion. Kai'Sa. Você é uma monstruosidade, meu pai do céu. Você provavelmente foi atraído ou pelo design ou pela biografia da personagem. E assim, você que joga com essa boneca reconhece que o dano dela é idiota de tão alto. E você também não consegue focar no jogo, porque a aparência dela é muito assustadora. Carlos. Você dá quadra kill apertando o R e fica rindo que nem um idiota na base. Caçadinho. Ô mano, segura o jogo aí até o 16 que dá pra ganhar isso aqui. Catarina. Acho que aqui foi o primeiro erro dele. O Caçadinho, ele não pede educadamente pra segurar o jogo pra ele dar penta kill depois. Caçadinho, na verdade, ele vai ser homofóbico, viu? Na verdade, ele vai xingar você. Você passou anos e anos jogando de Catarina e aprimorando suas habilidades com essa boneca pra vir o Pedrinho Mono Malzahari e acabar com o teu jogo. Cale. Mesma coisa do Caçadinho. Zed. Você usa capuz na sala de aula e se sente o protagonista de Anílio. Então tu pula do maluco com metade da vida, soca a porra do teclado, mata ela, obviamente. Aí fica. É isso aí. Eu sou o ninjão das trevas matador de maguinhos. Aí grava isso, posta no Facebook. Aí vem o Joãozinho68 com a foto do Itachi e comenta no teu vídeo assim. Também no Madeira 9 até eu, né? Caim azul. Mesma coisa do Zed. A diferença é que tu é Django. Você pula no meio da T-Fad pra buscar o ADC e você acha que você tá fazendo isso aqui. Temos esse belo e forte assassino que quer aniquilar toda a nossa tripulação. Logo em referência, mano. Odisseia. Saudades desse evento, viu? Você tá fazendo isso aqui. Meu Deus. Caralho, tô se confundindo, Caim. Que isso? Pra você, não existe satisfação maior do que pegar aquele Renekton que tá se achando pra caralho e dar um sossega nele. E pra quem consegue jogar bem com os dois, parabéns, amigo. Você é um mono Caim de respeito. Você não gosta ou não sabe combar, então tu joga com o boneco que aperta a Q e mata qualquer coisa. Você gosta de resolver tudo no soco. Leblanc, a sua maior dificuldade na partida é conseguir manter o farm. Lissim. Pra você, a arma é coisa de cagão. Só usa a arma quem não se garante no soco. E assim como Caim Vermelho, você pica esse boneco pra ganhar o jogo na marra. Leona. Você fica puto quando teu ADC não quer dar dive no level 2. Lúcia. Você ama encher o saco dos outros na lane. Lulu, você fica spamando aquela risadinha dela toda vez que faz alguma coisa na lane. Caralho, é muito isso, velho. É muito isso. Você realmente não gosta de complicações na sua vida. Mordekaiser. Você é do rock e é do rock pra caralho. Nocturne. Você é um psicopata do caralho que ama ver o desespero no rosto das suas vítimas quando você ulta. Além disso, você é meio sádico. Você gosta de torturar o ADC inimigo até ele dar rejequite. Olaf, você é isso aqui. Você é literalmente essa skin. Essa skin é a encarnação de um jogador de Olaf. Aí, eu sou o Broceidon. Mano, pior que eu amo Olaf, tá ligado? Deu pra entender, bro? Já fui mono, viu? Vocês puderam ver. Isso aqui diz muito sobre como funciona a cabeça de um main Olaf. Pike. Você cansou de pegar a ADC incompetente e resolveu que vai você mesmo fazer o trabalho com a Khan. Mano, todo main Pike, ele é completamente obscuro, tá ligado? Tipo, totalmente uma pessoa frustrada, triste, de mal com todos os ADs do planeta Terra, tá ligado? E é isso. Eu queria ter um duo amorzinho pra jogar de Zaya. Zaya, você tem. Eu queria ter um duo amorzinho pra jogar de Hakan. Riven, você gosta de combos. Até demais. Senna, você é o plano reserva caso o ADC fique fraco. Sete. Você é um homem de cultura com um ótimo gosto pra Champion. E você provavelmente já assiste de hoje. Thalia, você... Assiste quem? Você... Eu tenho minhas dúvidas se você realmente existe. Tristana. Que? Você pula antes de pensar. E, rapaziada, eu vou ficar por aqui hoje... Não. Porque... LoL tem Champion pra caralho. E não dá pra falar de tudo aqui. Eu dou um vídeo de 30 minutos. Mas, enfim... Eu queria um vídeo de 30 minutos. Foi da hora. Solta like. Puxa! Como que... Eu já deixei o like, né? Como que ele não falou nada sobre a Thalia, mano? A nossa Thalia, cara. Não é possível. Não é possível. It's not possible. It's not possible, guys. Not, not possible. É um absurdo. Calma aí. É... Vamos ver o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.